Oi meninas, hoje eu vim gravar um vídeo, como vocês estão vendo aí na descrição, como acalmar o bebê. É o seguinte, eu usei algumas técnicas que eu tinha visto na internet e que eu também aprendi naqueles negócios de gestante, curso de gestante. É o seguinte, teve uma certa época assim, quando a Yasmin nasceu, com umas duas semanas, que ela queria só colo, ficava chorando, a noite chorava. E eu lembrei dessa técnica que eu tinha aprendido e que tinha visto. Gente, a Yasmin tá aqui do lado. E eu tinha visto em algumas meninas falando que dava super certo e eu testei e deu muito certo comigo. Tô mandando esse videozinho principalmente pra Paloma Fernandes, que eu acompanhava lá no Face. E tô vendo que o Rodrigo não tá deixando ela dormir. Acontece, né gente? Mãe é mãe. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Vou só levantar aqui um pouquinho. Pois é, é o seguinte, nada mais é do que uma cobertinha, gente, essa aqui é de flanela, tá? Simplesinha, né? Eu usei até os cinco meses. Eu vou mostrar como que é. Você pega a flanelinha, né? A coxinha mais fininha, mais maleável. Pega o bebê. O meu bebê não dá pra fazer mais isso porque ele não quieta. Pega as mãozinhas do bebê e fazem assim, ó. Dobra as mãozinhas dele. Que ele fique com as mãozinhas assim na barriguinha. Que ajuda na cólica, pra não sentir cólica. A barriga fica quentinha, né gente? Então, você põe a mãozinha assim. Vem com a coxinha, faz assim. E assim. Ó. Então, ficou assim, né? Aí, agora você pega essa parte de baixo e dobra aqui pra cima. Acho que eu vou ficar em pé, gente. Acho que fica melhor. Quer ver? Pera aí. Aqui. Vou fazer aqui, ó. Você vai pegar, ó. Assim e assim, né? E a boneca começa a cantar. Aí, aqui você faz isso, ó. Tá vendo? E põe aqui pra trás. Aqui, ó. Lógico que o bebê vocês vão arrumar mais direitinho. Porque como tá no ar, né gente? Aqui, ó. Então, a criança vai ficar assim, tá? Olha. Então, quando ela mexer, ela não vai assustar. Ela vai fazer assim e ela vai tá presa. Ela não vai assustar com a forma que ela vai mexer. E eu usei, além dessa aqui de malha, ó. De flanela. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aquelas flanelinhas baratinhas que a gente compra, tá? Eu usei essa. E usei essa aqui, que foi a que eu mais gostei. Que é de malha. Eu lembro até hoje, gente. Eu comprei na C&A. Custou 15 reais. E tipo, foi os 15 reais mais bem gastos. Olha aqui. Ela é assim. Ela estica, ó. Essa aqui é bem maior. Bem maior mesmo. Eu usei até os 5 meses, como eu tinha falado. E quando ela foi ficando maiorzinha, tem duas formas de você colocar. Assim, né? E põe o bebê, como foi que eu mostrei a primeira vez, né? E põe o bebê aqui e faz assim. Né? E tem essa outra forma aqui também, ó. Você faz assim. Dobra assim, ó. Dobra uma ponta. Pega o bebê. Põe aqui. Dobra as mãozinhas dele da mesma forma. Gente, não é pra estrangular a criança. Tipo, é bem suave. É só pra que se ela mexer, ela sinta tipo uma parede do útero, como era na barriguinha. Então, aqui, com a ponta, que ó, fica a ponta, né? Com a ponta, você vem, dobra direitinho aqui, dobra direitinho de cá. E a ponta, você faz assim, tá? Eu acho esse jeito mais complicado, eu gosto mais do outro jeito que eu me adaptei melhor, tá? Mas esse jeito é bom quando a criança já tá um pouco maior. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Isso me ajudou bastante. Foi muito útil pra mim. Apesar que muita gente me criticou, ficou falando que... Minha irmã ficava falando que eu mumificava ela, sabe? E quando eu colocava ela pra dormir, eu colocava ela acordada no berço, ela naquela posição assim, e ficava só mexendo a cabecinha, sabe? Aí todo mundo ficava me zoando. Mas me ajudou muito. Não atrapalhou o crescimento da Yasmin. Ela é super espertinha. Ela sentou com quatro meses. Ela é muito espertinha. Então, eu acho que isso não tem problema. No curso de gestante, elas ensinam isso. Recomendam isso. Porque a criança tá adaptada apertadinha no útero. Aí você tira pra um lugar onde tem um total espaço. Então, ela não tem noção desse espaço dela. Então, até ela se adaptar a essa noção de espaço, tem esse choro durante o dia, o dia inteiro, a noite, que não dorme. É por causa disso. Ela quer se mexer e quer se sentir protegida. E dessa forma, a criança se sente protegida. Eu recomendo que as mães que estejam passando por isso, testem isso pelo menos por uns dois, três dias, que vocês vão ver a diferença. Eu vi a diferença no primeiro dia. E me ajudou muito. E até os cinco meses, mais ou menos, se eu via que a Yasmin estava um pouquinho estressadinha, eu colocava ela nessa posição e ela calava. Outra coisa que ajudava era sentar naquelas bolas de pilates. Sabe? Se a criança não quer... Até hoje eu faço isso com a Yasmin. Então, eu enrolava ela, né? Vou enrolar aqui mais ou menos. Aqui, ó. Enrolava ela, sentava naquelas bolas de pilates, colocava ela viradinha assim. Aqui, ó. Ela está aí mais ou menos enrolada. Colocava na bola de pilates e eu ficava fazendo assim. Gente, era tira e queda. A bichinha dormia assim, em segundos. Então, punha ela de lado, segurava ela de lado, tá? E fazia esse movimento. Tipo, balançando suavemente para baixo. Principalmente naquelas bolas de pilates. Acho que aquela bola serviu tanto para o meu parto, quanto para fazer a Yasmin dormir. Até hoje ela dorme desse jeito. Se ela está muito estressadinha, eu coloco ela na bola de pilates e ela dorme na hora. Bom, espero ter ajudado. Espero que funcione com vocês da mesma forma que funcionou comigo. Funcionou muito bem comigo. E aquele beijo e até mais. E como sempre, deixa eu mostrar a minha gatinha, né, gente? Olha, oi com o pessoal, gata. Cadê o sorriso? Ela é muito sorridente. É a gatinha da mamãe. Gente, ela unhou o nariz. Ela se unha toda. Né, filha? Beijos e até mais.